O dançarino Jonas Kaique, que estava fazendo toda aquela performance e acabou causando o acidente, se pronunciou nas redes sociais. É, o dançarino explicou que, na verdade, a moça acordou rapidamente, depois do chute, né? Que não chegou a desmaiar, de fato. Vamos ver o primeiro vídeo pra gente analisar? De novo esse vídeo, meu Deus, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa horrorosa esse vídeo, gente. O que que é isso, velho? A cara tá sentindo é a melhor. Eu acho horror, mas vamos ver o que ele falou. Horrível. Inclusive, geral, me mandando um vídeo rachando o bico, mano. Sério, eu olho pro vídeo, assisto o vídeo, fico numa agonia, numa aflição. Mas, enfim, todo espetáculo da Pipoca, ela convida uma pessoa pra subir no palco, certo? Eu trabalho com ela há mais de oito, nove meses, acho. Vai fazer um ano que eu tô dançando com ela. E todo espetáculo eu faço a mesma coisa. Todo espetáculo eu faço a mesma cena. A mesma movimentação com todas as meninas. Pra quem já foi no espetáculo, duas, três vezes, sabe que eu faço a mesma coisa, tá ligado? Vamos lá. A Pipoca chama a menina, certo? Quando a Pipoca chama a pessoa pra subir no palco, Tanto pra mim dançar, quanto a Fadinha, que dançando o menino, A gente precisa... Tipo assim, a cena acontece 100% dependendo de quem tá fazendo a ação, Que sou eu e a Fadinha, certo? Só que 10% a gente precisa da atenção da pessoa que tá sentada no palco. Quando a Pipoca convida uma pessoa pra ir pro palco, Ela, na verdade, ela chama uma pessoa que já tá muito desesperada pra subir. Então a menina, ela tava afim de subir, certo? Qual é a direção que é passada pras pessoas que sobem no palco? Primeira pessoa que passa a direção é o Rode, Que fica no palco e que pega a pessoa junto com a segurança da plateia E sobe até o palco. Ele já fala, senta, estica a perna e coloca a mão pra trás. Fica assim, por favor, ele já fala desse jeito. Quando a Pipoca tá no microfone e que ela tá passando as regras, Ela também cita mais uma vez pra menina, né? Você vai obedecer? Você vai obedecer? Vai prestar atenção? Ok, até aí tudo bem. Quando eu começo a cena, quando eu já tô lá perto da menina, Eu também tô direcionando. Ó, não dobra a perna, deixa a perna reta, coloca a mão pra trás. Até aí tudo bem. Olhei, calculei o espaço. O palco, ele já era pequeno, então, tipo assim, me dificultou também. Quando eu pulo, que eu salto pra cima, eu já não tô mais olhando pra menina. Eu marco o espaço, pulo. Quando eu salto, a minha marcação do meu olhar é pra baixo, pro chão. Eu chutei e não senti a pancada direito. Fui lá, pulei. Quando eu pulei, que eu já dei, tipo, umas três sarradas nela, Eu tava olhando pro chão. Por quê? Quando eu pulo, eu tenho que olhar a direção do pé da menina, Pra mim não bater meu rosto também no chão. Quando eu olhei pra baixo, eu tava batendo. Tá, tá. Quando eu olhei pra baixo, que eu vi que ela tava meio que colocando a mão, Ela desacordou rápido. Ela não desmaiou, não, tipo, ai, desmaiou, ficou muito tempo desacordada, não. Ela desacordou por causa da pancada e já acordou de imediato. Na hora eu parei, que eu também me assustei, né. Quando eu saí do palco, eu senti minha canela doendo. Não foi nem, tipo, o meu pé que batou nela foi minha canela. Claro que foi sem querer, mas eu queria...